Eu te amo Mais que tudo neste mundo Eu morri na cruz Foi por você Grande agonia eu passei Ali, naquela cruz Foi por você Por você, por você Mas o terceiro dia ressurgiu A morte não pôde me entender Eu estou aqui pra te dizer E o meu nunca te abandonei Não abro mão de você Eu te escolhi E não abro mão de você Não abro mão de você Não abro mão de você Eu sou Jesus E não abro mão de você 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 Eu te escolhi E não abro mão de você Não abro mão de você Eu sou Jesus E não abro mão de você E não abro mão de você Não abro mão de você Eu te escolhi E não abro mão de você Não abro mão de você Não abro mão de você Eu sou Jesus e não abro mão de você Eu sou Jesus e não abro mão de você Eu sou Jesus e não abro mão de você Amém.